Em primeiro lugar, porque eu amo muito o nosso país. Eu, aos 16 anos de idade, decidi me filiar a um partido político porque eu me dei conta que não era justo que eu tivesse acesso ao ensino superior, por exemplo, uma cama, comida, roupa, enquanto milhares de outras pessoas não tinham acesso às mesmas oportunidades que eu. Então, eu amo o Brasil e acho que o Brasil pode ser um país, a partir do que nós somos, né? Não é um amor abstrato, esse país é extraordinário, é um país rico naturalmente, é um país que tem um povo que trabalha mais que muitos outros povos do mundo em número de horas, né? Na sua jornada de trabalho, é um país que tem diversidade, olha o que é diversidade climática, o que é a diversidade do nosso país. Esse país que tem tudo isso, né? Pode ser extraordinário. Precisa ser um país em que 5 mil pessoas idosas morrem de subnutrição por ano? Precisa ser um país que 40 mil mulheres que nem eu enterram os filhos porque são negros e jovens? Esse país que é campeão de produção de petróleo, precisa ser um país que aumenta o número de vítimas de queimadura porque o preço do gás de cozinha não dá para comprar? Esse país precisa ser o país que tem agora, hoje, 13 milhões e 700 mil pais e mães e irmãs que não têm trabalho, que voltam para casa todo dia achando que a culpa é sua por não ter trabalho? Eu não acredito nisso, né? Eu acho que esse país pode realizar o seu sonho. O nosso hino diz que o Brasil é um sonho intenso, né? A minha meta é que a gente deixe de ser esse sonho intenso e passe a ser uma realidade.